A gente começou aí com uma tradição, é uma coisa que meu pai gosta muito, né, e a gente também já tem um rancho e gosta muito, né, a gente tinha parado uns dois anos aí, mas esse ano estamos voltando aí com tudo e pretendemos continuar. O senhor está animado, hein, seu divino? Com certeza, cara, a partir de Deus e o povo na terra, nós chegamos aqui na frente, vamos embora que o trem está chegando, nós estamos com fome já. O que é isso, o senhor está nervoso, e por que o senhor escolheu essa mula bonita aqui? Essa mula é da dona Eva, é a mula que é a preferência dela, ela é mais braba do que essa mula, porque a mula o de quando é amassado, a dona Eva tem um mansei, nunca achei um cara que ensinasse a amassar a mulher, o de cachorro quer fazer um curso com ele. A ladinha não fica de lá de jeito nenhum, né? Uai, cerveja gelada, mulher pelada, boi na invernada. Eu quero ver a dona Eva escutar um negócio desse, o senhor vai, o senhor vai dar uma surra. Você não sorte isso no ar, não, se você sortar, eu estou desquitado, a velha está braba. Eu estou no melhor momento da festa, porque daqui a pouco o pessoal vai chegar varado de fome, e a dona Eva, e quem mais está ajudando a senhora aqui, dona Eva? Graciela, a Graciela está escondida, olha lá, olha ela escondida lá, chega aqui, comade. Ei, a comade chega, está suada aqui. Nossa senhora. Agora, rapaz, aqui tem tudo quanto é tipo de comida, Fidelão, está pronto aí para comer daqui a pouco? Não, você não vai comer não, você vai viajar comigo daqui a pouco. Arroz com piqui e o quê? Arroz com piqui e frango, é galinhada com piqui. E o que mais? É, arroz e carreteiro. O que é isso aí? Para nós é muito bom participar, porque a cultura do povo hidro-orlandense é isso daí, é calvalgada, é prova de laço, então para nós é muito bom.